Você aí, tá pensando que o seu som é bom? Seu bosta! Atenção novinhas, testando o agudo Agora, testando o médio O grave que sacode a galera Solta aí, compadre Acompanhe o grave Vá, 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 vá Acompanhe o grave Não para, menina DJ Bateia O DJ do momento Acompanhe o grave Olha o swing Vai começar o combate Na estraia de Salvador Vai começar o combate Na estraia de Salvador Vai começar o combate Na estraia de Salvador Chama de Itapuá Acompanhe o grave Chama de Amaralina Acompanhe o grave Chama de Cantacalo Você que tá na frego Você que tá na boa viagem Agora vai Acompanhe o grave Acompanhe o... Acompanhe o... Acompanhe o... Olha o suído Vai começar o combate a saia de Salvador E se vai começar o combate a saia de Salvador Apesar do rádio, as praias de Salvador Vou chamar de barra grande Acompanhe o gato Acompanhe o gato Acompanhe o gato O que é isso, novinha? Acompanhe o gato 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 Você aí? Tá pensando que seu som é bom? Seu bosta